Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, hoje é segunda-feira, então, primeiro de tudo, já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E é o seguinte, pra começar, já falando de um vazamento com uma parceria, né, com o anime Jujutsu Kaisen, tá? Foi vazado pelo leaker Barbie Harp FN, né, o mesmo que vazou aí os itens do Exterminador do Futuro, tá ligado? Que se concretizou, né, acabou chegando no jogo e olha só as imagens vazadas. A gente pode ver, né, o conjunto da skin da Nobara, eu acho que é assim que se fala. Eu realmente nunca assisti esse anime, então eu posso estar falando os nomes muito errados aqui, né, já peço desculpas a vocês. E a gente pode ver ali no canto, né, o conjunto dela, tipo, além da skin, tem mochila e mais a picareta. A skin do Megumi também vai estar chegando, essa aqui eu achei muito, muito legal. E, tipo assim, o detalhe importante é que ele, né, e todas as outras são da Raridade Épica, então provavelmente, né, cada skin vai estar custando cerca de 1500 V-Bucks. E essa skin a gente pode ver ali que também tem mochila, picareta e, né, um gesto embutido aparentemente. E pra fechar, tem a skin também do personagem Satoru, né, tem ali a mochila dele também do conjunto, beleza? Também achei bem legal esse personagem aí. Provavelmente essas três skins vão estar chegando na loja muito em breve, tá, rapaziada? Então já fica o alerta aí, né, caso você curtiu, já vai preparando os V-Bucks. Mas uma coisa que chamou a atenção aí do pessoal é que o personagem principal não foi vazado. Olha só o que o Yanzito falou aqui. Espero que essa colaboração com o Jujutsu Kaisen no Fortnite venha na versão 25.30 e com um mini passe de batalha trazendo o Yuji Tadori. Devo ter falado errado o nome dele também. No entanto, esse é apenas um desejo meu e de muitos, pois não faz sentido o protagonista principal não vir junto. Então é realmente um fato isso aqui, tá ligado? Se esse é o personagem principal do anime, não faz sentido ele não chegar se essa parceira ia acontecer. É a mesma coisa, né, que se tivesse acontecido a parceira com o Naruto, o Naruto não tivesse chegado no jogo. Ou o Dragon Ball, o Goku não tivesse chegado. E obviamente, né, eles chegaram porque são os principais personagens. Então se a skin desse personagem aqui, que é o principal, não foi vazada ainda, pode ser, né, que ela pode ser adquirida de outro jeito, certo? Assim como ele falou, talvez no mini passe de batalha, assim como teve lá do Star Wars, né, e tudo mais, que eu até falei que seria muito legal. A Epic Games fazer isso com mais frequência, né, com parceiras importantes também. Ou quem sabe, né, a skin dele ainda não foi vazada, porque talvez não esteja nos arquivos, né. Como a parceira não foi anunciada, pode ser que numa futura atualização ela seja colocada nos arquivos, aí esteja vazada, né, quem sabe até outro personagem junto com ele. De qualquer maneira, né, fica aí o alerta, essa parceira vai estar chegando, né, e vamos ver, tem a possibilidade de ter um mini passe de batalha chegando aí junto. Só que uma coisa que, por outro lado, deixou a galera um pouco triste, é que, mano, se as parceiras chegarem, né, e pelo jeito vai chegar, não vai ter parceria com o One Piece rolando nessa temporada. E é uma coisa que eu vinha falando várias vezes aqui pra vocês, tá ligado? Faria muito sentido ter a parceria com o One Piece rolando, mas, né, a Epic Games sempre tá adotando esse padrão de uma temporada fazer uma parceria com o anime. E agora que foi vazado que vai ser Jujutsu Kaisen, acredito, né, que realmente o One Piece não vai ser agora, quem sabe, só mais pra frente. Isso é uma pena, né, porque eu sei que tinha muita gente querendo essa parceria, né, mas, enfim, né, mesmo assim, queria compartilhar esse vazamento bem importante aí com vocês. E uma parada muito importante também pra avisar é sobre esses pacotes aqui da loja, que eles estão com 50% de desconto até o dia 15 de agosto, beleza? Por pouquíssimo tempo, né, somente duas semanas, basicamente. Então, se você sempre quis, né, comprar um desses pacotes, agora é a hora, né, eles têm o preço padrão de aproximadamente 50 reais e estão tudo pela metade, tá ligado? 25 reais, boa parte deles, então vale muito a pena mesmo. E, inclusive, né, se você for comprar o item da loja e quiser apoiar aqui o canal, eu ia ficar muito feliz de verdade mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador, beleza? Dá uma força gigante mesmo aqui pro conteúdo e agradecer de coração o apoio de geral. E olhem só, mano, ontem foi domingo, vocês estão ligados, né, o dia que o Ianzitz fala sobre o passe de batalha. Olha só, o capítulo 4, temporada 3, já está 65% concluído. Restam 26 dias para terminar. Eu falei pra vocês, parece que foi ontem que eu falei que faltava, tipo, dois meses ainda pra terminar a temporada, agora já falta menos de um mês, tá ligado? A gente pisca e passa muito rápido. Para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje você precisa estar, no mínimo, no nível 134. E pra chegar no nível 100, já tem que estar no nível 67. Eu sei que muita gente, né, passou de nível 100 há muito, muito, muito tempo, né, mas só avisando, né, galera, que sempre deixa pra última hora, né, inclusive eu, já pra ir agilizando, certo? Ainda tem bastante tempo, né, um mês, né, tempo de sobra pra você fazer as missões ali, participar dos eventos e conseguir chegar no nível que você quer aí com até certa tranquilidade. Mas quando chega ali faltando duas semaninhas, já começa a ficar bem apertado. Enfim, tá aí esse aviso do passe de batalha pra vocês também, né? E também comenta aí qual nível você já está aí na temporada. E uma notícia muito interessante, mano, que foi compartilhada aqui pelo Licker Firemonkey, é que no dia 14 de agosto vai estar rolando um campeonato da comunidade onde todo mundo quer pelo menos bronze 1, né, e no modo ranqueado, então basicamente só você ter um rank, vai poder participar, né, desse torneio e as melhores posições, né, tipo, ele não falou quais posições, mas você vai ter a chance de conseguir a skin da Renegade, que é do FNCS, né, essa skin da tela e sua mochila completamente de graça. Né, ele falou que os itens também vão ser vendidos na loja mais pra frente, mas a galera, né, vai ter a chance de ganhar aí a skin, a mochila de graça nesse torneio, né. Se tiver mais detalhes sobre isso, claro, que eu vou atualizando vocês aqui no canal, né, mas fique ligado, mais uma skin aí gratuita, né, de campeonato. Geralmente essas copas, assim, do FNCS dão chance pra mais pessoas, tá ligado? Tipo, posição 500 pra mil, até pra mais, geralmente. Então, né, não é, assim, aquela coisa extremamente rara de você conseguir, né, você ali dando uma treinada jogando tem chance de conseguir, tá ligado? Mas, enfim, né, avisando vocês já que antecipadamente, né, quando tiver anúncio oficial, eu vou estar alertando vocês aqui também. Pra fechar, eu quero falar um vazamento de uma possível outra parceria rolando, e essa aqui já tem até data, tá, e vai ser já nos próximos dias. O Ian Zitz falou, né, que uma nova colaboração no Fortnite com o WWE acontecerá em breve trazendo mais de um traje feminino. Até o momento não foi divulgado quantos. Provavelmente para celebrar o SummerSlam 2023, que acontece no dia 5 de agosto. Então, se for lançado na mesma data ali do evento, né, vai ser realmente já nos próximos dias. As skins não foram vazadas. Muitas pessoas estão palpitando que, tipo, pode ser assim como foram as skins de futebol lá no começo, né, da Copa do Mundo, até aquelas skins de futebol americano. Tipo, skins mais genéricas, tá ligado? Nenhuma personagem em si bem trabalhada, assim, skins mais genéricas mesmo, né, com alguns detalhes, talvez customizável, não sei. Mas, enfim, né, se você curte WWE, lembrando que essa parceria foi vazada pelo mesmo Likker, aí, né, que eu falei no início do vídeo, que vazou ali sobre Sermonada do Futuro, vazou agora sobre Jujutsu Kaisen. Então, tem grandes chances mesmo de estar acontecendo aí também, beleza? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, nessa parceria, né, com um novo anime ali, que vai estar chegando. A gente sabe, né, que a galera sempre se empolga com parceria de anime. E o escolhido da vez vai ser Jujutsu Kaisen. Eu vi que muita gente ficou feliz, mas, né, por outro lado, né, uma parcela da galera também ficou triste, porque não vai ter One Piece chegando aqui na temporada, quem sabe, né, mais pra frente. Tenho certeza que a Epic Games já tá vendo disso. E existe a possibilidade também, né, de quem sabe ter um mini par de batalha no evento, será muito legal, com certeza. E, principalmente, né, avisa aí o seu amigo, que é sua dupla oficial, pra participar, né, junto com você do torneio, que vai ter no dia 14 de agosto, daqui exatamente duas semanas, numa segunda-feira, que vocês podem, né, que quem sabe eu consegui aí a skin, a mochila de graça, que eu acabei de mostrar ali pra vocês. Mas, então, é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, e eu fui!